Agora, dominou, bateu! Ó, jogou errado, cara. Jogou errado, jogou errado. Volta, volta, volta. Ó, meu Deus do céu, pegou fogo! Ó, cara, ó, na embaixadinha, depois faz a finalzinha. Eu não perco você na embaixadinha, cara. 224 embaixadinhas aqui. Opa! Tudo bem, você fugiu ou não, cara? Ó, tá aí, ó, o goleirão. Ó, galera. Desafio dos dois toques, cara. Tamo aqui, ó. Desafio dos dois toques, campeonato brasileiro, né? Ó, ajeitei a câmera. Desafio dos dois toques, campeonato brasileiro. Campeonato paulista, né, cara? Que eu tô vendo em um outro time. Só tem time do estado de São Paulo aqui! Como é que é campeonato brasileiro? Campeonato paulista isso aqui, cara. Ô, cara, você é de Corinthians hoje, cara? Eu já tô, cara. Ô, cara, você é o cara mais vira casaca que eu já vi na minha vida. Eu falei, ó, isso. Representando o manto. Primeiro campeão mundial. É Palmeiras ou não é? É! Quem vai ser campeão da Libertadores? Palmeiras. Cara, gostei. Toma, só fazer uma pergunta pra você. Quem vai ser campeão da Libertadores? Hã? Quem? Quem é campeão da Libertadores? Palmeiras. Quem é campeão da Libertadores? Quem será campeão da Libertadores? Cara, nós já somos campeões. Entendeu? Porque nós é o último campeão, assim, cão. E nós seremos campeão novamente, cara. Agora os seis aqui, cara, vai ter que ficar com... Contentar com o pau lixinha mesmo. Entendeu? Agora os seis, cara. Eu nem sei como é que vai ficar a situação dos seis, cara. Cara, sinceramente, cara. Esse aqui é todo recinto. Todos vamos crescer, ó. Ninguém para. Ninguém para. Ah, faz de chorar. Eu também empurrei aí. E aí? Oh, oh, calma aí. Oh, oh. Esse aqui é um cara no FriendFamily, cara. Esse aqui é um cara no FriendFamily, cara. Calma aí. Oh, calma aí, cara. Que essa também é só Palmeiras, hein? Oh, oh, vamos começar aí, ó. Oh, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer o seguinte. Quanta chance aí? Quatro chances pra cada um? Então vamos lá, cara. Vamos lá. O pai começa com o Paulo Corinthians. O Paulo Corinthians aqui. Você sabe que eu sou o Paulo Corinthians? O Caque Neto. O Caque Neto? Eu posso ser o segundo? Não, o Paulo. Carneiro é sempre em segunda divisão. Calma aí, calma aí, cara. Calma aí. Calma aí. Oh, ele tá muito alterado, cara. Eu posso falar uma coisa que vocês não podem. Hã? Eu tive muito, velho. Nunca caiu? É por enquanto, cara. Ah, 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 ah. É, por enquanto, cara. Que eu tô falando. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês tá quase lá, cara. Tá quase lá. Olha o Aladim lá, cara. Aladim, o negócio é o seguinte, cara. E Copa do Brasil? Quem vence? Pensou demais, cara. E o C5? Quem vence a Copa do Brasil? Traste Mineiro? E o C5? Quem que vence a Copa do Brasil? O Palmeiras já compõe faz tempo, cara. O Palmeiras já perdeu faz tempo pro CRB, cara. Ô, Bonivão. Quem leva a Copa do Brasil, cara? Beleza. Ô, louco, cara. O que você tá arrumando? Ó, vamos começar isso aqui, louco, cara. Que o pessoal entrou pra ver o desafio, cara. Não é pra ver a enquete futebolística, não, cara. Vai, joga pra mim. Vamos começar aí, ó. Ó, tá atrás de chinela aí, hein. Tá atrás... Ô, cara, eu tô doente, cara. Não posso ficar de pé descalço, não. Coloca outro chinelo aí, cara. Ô, eu tô doente, cara. Ô, cara. O canal de pobre é o seguinte, cara. Ô, eu começo a assistir o vídeo dos banheiristas lá, cara. Os caras tem conezinho. Os caras tem meião, entendeu? Os caras usam a cabeça original, cara. Aí eu vou usar o jogo, cara. Ô, dá desgosto, cara. Dá desgosto. É, só o Bolívia que tá meio... Mas tá meio autonave, né? Quem tem patrocínio direto, né? Eu também, eu comi de meião. É, o frito também tá meio original. Vamos começar isso aí. Quatro chances pro Bolívia. Ô, pelo amor de Deus, cara. Então vamos lá, hein. Bolivão vai começar. Bolívia. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ô. Já foi um, hein. Já foi um, hein. Ô, cara. Quem jogou errado? Já foi um, hein. Já foi um, hein. Vou errar umas vezes. Vai voltar às vezes. Pelo amor de Deus, cara. Os inscritos querem ver gol, cara. Vamos lá, vamos lá. Desafio dos dois toques. Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro dos dois toques. Agora, partiu o Bolívia. Cara, eu tô sentindo que vão derrubar o meu celular que tá lá atrás lá, cara. Eu só tenho aquele. Agora, partiu o Bolívia. Ridículo. Ridículo. Ô, esse Corinthians aí não comeu arroz e feijão, cara. Vamos lá, então, hein. Agora. Dominou o Bolívia. Golaço, cara. Golaço, mas também Felipe Toys aí, hein, cara. Tá meio Felipe Toys isso aí, hein. Mas foi golaço. Cara, né, réc... Ô, pra chegar no nível banheiro, isso não vai demorar um pouquinho, cara. Olha o Bolívia, cara. Faz o teu. Agora, Felipe Toys, partiu. Tá ajudando. É, cara. É, o Felipe Toys deu um chute muito horroroso ali. E agora, cara, segunda oportunidade do Felipe Toys, hein. Segunda oportunidade do Felipe Toys. Agora, partiu. Vai. Partiu, boa. Boa, boa, Felipe Toys. Partiu o Felipe Toys, agora. Bateu. Que golaço. Que golaço do Felipe Toys, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que gol lindo. Gol lindo, cara. Partiu o Felipe Toys. Ele quase entrou dentro do gol. Jovelo. E perdeu, Felipe Toys. Perdeu. Tchau, Felipe Toys. Tchau. Mas fez um gol mais bonito que do Bolívia, cara. Por sinal. Por sinal, agora eu vou ser o... Ô, rechazinho. Ah, eu já não sei se é canhotinha. É canhotinha. Vamos lá, hein. Vamos lá. PPzinho. Agora. Voltando às origens. Dominou o PP. Bateu o PP. Ô, cara. Se eu já mandava um vôlei daqui, cara. Se você é muito Nutella. Agora. Dominou o PP. Olha o gol. É gol. Agora. Dominou. Bateu. Ó, jogou errado, cara. Jogou errado. Jogou errado. Volta, volta. Volta. Vídeo. Meu Deus. Pegou a fogo. Corre, moleque, cara. Ô, corre, cara. Ó, caiu no raio. Ô, caiu no raio. Ô, caiu no raio, cara. Pelo amor de Deus. Corre, Vitória. Corre, vai pra cá, Vitória. Corre, sai do campo. Sai do campo, caiu no raio. Sai do campo, caiu no raio. Ô, vocês viram? Caiu no raio. Caiu no raio, cara. Caiu no raio. É sério. Caiu no raio. Calma, Vitória. Fica aqui. Fica aqui. Ô, gente. Sai do campo. sai do campo que caiu raio sai do campo ó, ó, cês viu tá relampiando, cara tá relampiando pelo amor de Deus, cara ó, cês viu, cara, sai o fogo ó, sai o fogo, cara ó, saiu fogo, gente é sério, cara, sai o fogo, Thomas eu filmei, cara, tá filmando lá, cara calma aí, cara pelo amor de Deus, gente ó, vamos ter que paralisar o desafio desse jeito, cara ó, como é que faz? Deus tá avisando, cara cara ó, Ladinho, você vai embora, cara ó, pelo amor de Deus, gente ó, cai um raio ali no campo, cara ó, Ladinho, que isso, cara vai embora não, Ladinho cara, cê viu que caiu raio, cara, caiu um raio ali ó, cara, nossa meu Deus, cara